Nessa etapa, as obras de construção da rede de esgoto na região central de Patos de Minas estão sendo feitas na rua Maestro Randolfo. O trabalho havia sido interrompido há cerca de um mês por problemas encontrados pela Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, durante a execução das obras. Nós encontramos, exatamente ali no encontro da Avenida Paracatu, com a Maestro Randolfo, várias interferências de tubulações, tanto esgoto como redes pluviais, que fez com que a gente repensasse com relação às obras ali. Então nós paramos, projetamos sim uma travessia não destrutiva e foi o que a gente fez. Mas para isso foi necessária uma parada para elaborar o projeto e fazer um adicional no contrato. Durante as obras, o trânsito de veículos ficará interrompido. Os motoristas devem ficar atentos aos desvios sinalizados nas placas. Eu ia para lá, eu dou a volta lá e paro aqui, eu vou parar aqui, depois eu tenho que passar por ali. Causa transtorno, mas é necessário. A gente tosse para não demorar. As obras na região central ainda vão passar pela rua Tonzinho Amâncio. As intervenções estão sendo feitas para tentar resolver o problema do mau cheiro de esgoto nessa região. É um esgoto que é lançado na rede pluvial. E quando é lançado na rede pluvial, esse mau cheiro sai pelos pontos abertos, como por exemplo, as bocas de lobo, que fica ali nas esquinas. Então esse mau cheiro todo aparece mesmo, é horrível, é ruim. E é uma obra que os moradores já estavam esperando há anos, né? E agora sim, está acontecendo. Ainda segundo a Copaz, ao todo serão construídos 700 metros de redes coletoras de esgoto na região central da cidade. As obras ainda devem durar por mais dois meses. Em seguida, as obras serão feitas em outras regiões da cidade. O valor total das obras é de 15 milhões de reais, que foram disponibilizados pelo governo do Estado. E a previsão de conclusão é de um ano e meio.